A primeira vez de ele é mais fixe. Agora sou só eu e a ser cólora. É verde. Olha eu vou a casa banho no instante, banho já. Felipe escolhe a Bloodhound para o Lucas ficar escateado. Não estou a brincar, estou desato. Sério? Imagina isso bugar. Pô, no outro dia aconteceu. Mas fico aqui. Vai de Mirage, normalmente. Eu fui de Mirage. Posso ganhar? Tem que haver um evento do Caustic para eu meter ali também as bordinhas todas personalizadas. Era fixe um evento do Caustic. Era ou não era? Houve evento de que até agora? Bloodhound? Eu não sei muito bem sobre os eventos. Revenant? Bora... Sei lá... Não bora... Eu ia dizer bora para o Groobler. Tem o Lucas. O Lucas, o Lucas vai morrer. Eu ia dizer... Eu tenho um impacto em lugar. Espera sim. Ah, o Lucas anda aqui. Ah, o Lucas anda aqui. amei o shield e salta o leque. Capítulo 4. O Lucas, fica lá, salta salta salta. Saltei. Dei um soco no Revenant, só para que se... Eu não tenho balas. Bora, recuei, recuei. Está aqui uma gaja assurma. Uma que está a gaja que está a fugir. Estou alixado. Preciso de ajuda. Estou a fugir agora. Estou a fugir agora. Vamos ver agora. Ela está a vazar, eu parei-lhe o shield quase. Sim. Não sei para os bangalores que vão embora. Ah, aquela bangalore ali também foi vista, hein? Sim. Já não tínhamos diferentes. Olha. Querem a água para o calendário? Quero. Sim. Eu não tinha... Ai, nada. O que é isso? Não têm balas. Então dá-me balas. Não tem balas. É pá, e focou em mim, meu. E já fiz o mueta, mãe. Apertem o shield às duas. Ah, basaram. Fogo, eu não tenho cenas para recuperar o shield e tal. Toma, Filipe. Obrigadão. Vamos à casa. Carme, isso aí. Está bem que, provavelmente, para o próximo trailer da nova temporada do Apex vai aparecer uma referência ao próximo personagem. Olha, olha que foram nesta zipline. Olha, olha já estão ali ao fundo. Olha estas casas. Precisamos de nos orientar, precisamos de vida. Eu preciso de vida. Já na primeira season apareceu o Watts. Sabes lá, se calhar nisto até apareceu outro. Obrigado por me fechaste a porta na cara. E houve uma season que apareceu o Crypto. Está aí o Seringas, Henrique, traz-me lá. Vou ficar com esta R99. Estavam em Seringas. Meu Deus, e onde aqui deve o 8? Então dá-me lá aí, se a favor. Eu tenho uma RX-45 e uma AVAC-100 balas. Tinha uma FLATLINE e uma R-95. R-8 alternator. Ahá, estava à espera de haver isto. Ah, uma R-90. Não sei se alguém quer. Pode ser. Ou não, não tem balas. Só não tem balas. Não sei porque veio sem balas na caixa. Ah, não tem balas na caixa. Acho que ele está a ter... Vocês estão hoje na minha casa. Vocês estão a fazer perseguição, é? Ah. Não é da escola, mas nem a pessoa. Não, então... Não, então... Não, não estou. Ok, amigo. Henrique. Vou à casa à esquerda. Ah, não tem balas. Ah, não tem balas na caixa. Ah, não tem balas na caixa. Não tem balas na caixa. Diz. Há porrada ali no túnel. Quero ir espetar. Ok. Calma, deixa-me acabar o que é esta caixa. Anda para estas casas aqui ao pé, enredo. Vou pescar as balas de energia. Oh, mãe. Estou aqui sozinho. Posso? Vamos, vamos, vamos. Quem é que mandou ir espetar sozinho? Não, estou aqui nesta zona. Eu não vi sozinho. Vi contigo. Mas foi na caixa onde nós estivemos. E ninguém viu lá as balas de energia. Eu já vi. Já não precisava. Ninguém pediu. Estas lindas. Não, não tem balas de energia. Vem um gajo para a minha casa. Vem? Não, vim. Vem. 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 Oi, oi, oi. Já está junto, está aqui. Ok. Vem. Um pouco roubado. Henrique, vem cá. Aqui é esta casa a buscar o body shield. Estou aqui dois body shields azuis. O que é que é que é uma coisa que diz aqui é? Acho que eu não sei dar soco. Eu aprendi na Amadora a dar soco. Eu já jogo. Uma coisa bem feita no Apex. É que nós estamos a carregar uma arma. Olha o Champion. Continua a animação. Acho que é um a menos. Que é a carregar a arma. Tipo, quando se está a carregar uma arma e muda-se de arma e depois volta-se para a outra, ele, tipo, em vez de recomeçar a arma, a animação e isso, continua-se. Efeito. Pois está, pois está. Por exemplo, o Counter-Strike tem estes. Ah, era coisa. Não sabia. Felipe, esconde-me. 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 Onde é que eles são? Ah, foi bem. Ia mandar uma coisa forte. Mas vem aí. Está aqui. Ainda lhe tirei com o D-9 na vida. Bora por cima dela. Bora por cima dela. Filipe, ela está aí. Está-se a curar. A ouvir. Onde não queres aquilo? Fica com ela, Filipe. Eu sabia que ela estava aqui. Merrito a mãe. Vem aqui também. Está a fechar. Espera, save. Está. Não. É uma suja, Filipe. Não, pois não. Desculpa. Então, o tempo está também aqui. Acho que o Lucas agora vai ficar a dixo. O meu... Ia me dando um ataque cardíaco. Ah, paro. Ora, vamos andando. Quis ir buscar o amigo. Quis ir buscar o banner do amigo. O amigo. Sabes que skin é que o Obtentinho tinha, Henrique? Não. Accelerate. Não, eu reparei. Ok, esta não estava à perda. Defuntos! Querem fazer uma espera. Não sei se é que está ali, Henrique. Duvido, velho. Olha o meu body shield. É o maior. Sou o rei dos body shields, eu. Não sou eu o rei das mochilas. Pois não. Podemos fazer uma espera aqui. Aqui podemos fazer uma espera. Pior é se alguém está, tipo, aqui, à nossa espera. Estão a ver? Todos vão fazer uma espera aqui. Leva-lhe de soco. Não, mas não deve vir ninguém. Vocês vão esperar aqui. Espera, o Felipe está à frente da caixa. Vamos pôr atrás, velho. Ou por cima. Vamos, porque assim, toda a contra. Isso. O Henrique está, tipo, costas. E quando ele gera, ele vira, assim, taratá, 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 e mata a toda a gente. E o Henrique está aqui a ver as costas. Não vai vir ninguém. Nem, Henrique, isso é tática. Tu vês as costas. E a gente vê a frente. Nada. Então não vem ninguém, senão já estavam a ver. Pelo assim pelo não. Uou. Isso foi só para umas cestas, não foi? Uou, olha, 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 olha. Vamos já cestá-nos. Olha, aqui era a drop da live-line. Vamos seguir para o top desta torre. Ah. Ah. Estava com o Flacan carregado. Que ameaçava. Isto vai acabar aqui, vocês sabem disso. Não. Não estou. Ah, está ali um, está ali outro, e ele está outro ali dentro. Estão tiros para ali, e vão, devem vir ali também. Deve estar alguém naquelas coisinhas ali. Ficar aqui agachado, olhar para ali. Estou a olhar para ali. Olha, um púrdo. Oh, não, veio um inimigo dali. É sério? Achas, Felipe? Sai da frente, aqui sou eu. Ai, peço desculpa. Olha, já, o que é que eu disse? Há ver, feito ali nas caixas. Nas caixas? Olha, olha, olha ali outro. Já, olha ali outro. Eu sabia que estava ali. Te chamaste aquilo caixas? Já, caixões, velho. É lá. Isso, vão ser os caixões deles. Aquilo é o pátio de trins. Quem é que disparou? Ninguém. Houve um tiro aqui ao pé. Estão eles, ó. Ai, olha só, olha só. Ai. Parem quietos. Não, não, nós estamos a ver. Ai, olha só. Não, o Henrique toma os sucos. Pois, a mim também, fogo. Eu faço barulho, mas... Isso, eu. Vai que lá e bora. Aquilo é um corpo morto. Ela tem vinha ao ir. Não sei. Não, aqueles são ervas. Mas parecia uma pessoa, tipo o Revan. Parece um Pathfinder. É um Pathfinder, já. Parece tipo... Alco-lopático. E aí, olha lá. Olha lá, olha lá. Tem outro ulti. E um hashtag. Olha lá. O que é isso? Existindo. Olha só. Pão, 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 pão. Olha, alguém mandou-me uma mensagem. Não sei o que. Não sei o que mais. Daquelas todas as pessoas. Rezem para que feche aqui. Rezem para que feche aqui. Rezem para que feche aqui. Acho que não vai fechar aqui. Não. Olha, é que eu não faço barulho, mas morro. Olha, os gajos estão todos ali. Estão todos fora da safe! Ah não, ali é tão dentro da safe ainda! Ai meu Deus! Vai haver uma empurrada naquele túnel! Aiiii! Caraaa! Sim sim! Vamos lá! Há carpares! Ele está looteado! Ah não está não! Ele está tirando água! Eu vou jurar! Eu juro que vou jurar! O Filip não viu nenhum! Nada! Voltamos para a torre! A torre está na safe! Lá temos a airground! Oh meu Deus! Eu até vou chorar! Olha! Isto não se faz! Olha! Já atiras no viado da cidade! Oh! Ui ui! Aqui! Ah não sei! Acabeçada! Aparece lá ai! Aparece lá ai! Partilhe o silver! Achei a teira dele! Uou! É a esteira dele! Eu acho que isto é um mau spot! Estamos assim ficados do bom lado! Vamos ver que o pessoal já começou a procurar. Temos que ter árvores. Não temos tipo de proteção nenhuma. Ai, bateu na pedra. Eu não acredito. Estão a ver aqui uma. Ai, caralho! O que eu sou assim me rafou? Eu acho melhor vazarmos daqui. Ah, falhei! E tu me... Olha o portal. Olha, acertei. Esperaste nela para o dar revive. Claro. Ai, o Pathfinder ficou sem portal. Olha, 15. Ok. Bem. Dei-me aquilo, dei-me aquilo. Dei-me dar aquilo. Ah, não, não tenho sentido. Eu não sei. Eu acho melhor nós iremos embora daqui. Eu continuo a dizer. Pode acertar-lhe. Olha, olha, olha o menino. Olha, deu o res. Foi noque. Ai, olha. Calma, calma. Ah, se eu já tenho mais duas balas. Não, não tenho mais. Uau! Anda, tirei-lhe o shield. Olha lá. Ele está ainda atrás da pedra. Está. Espera aí. 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 Estou ali. Ah. Eu é que tenho a sniper, meu. Estou ali em 3. Acho eu. Acertei em 3. Olha. Ou acertaste no mesmo dos vezes? Acertei em 3. Tu me mandaste duas coisas. Se calhar. Uma lua. Mas pelo menos 2 sim. Foi porque eu recebi um shield de roxo. Estou. 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 Abre um portal. Derrubei. Lucas, tens aqui então 4 shields. Lucas. Só ap önhei 3 acho. Lucas, está aqui um. Tem ultima bala de kramer Ele morreu. Vamos quantidade de mu rokjas. Eles vão estar ali à nossa espera. Tem-mos quedo. 2 Bora. Bora, bora. E aí eu falhei a última bala. Olha, um Unscout Remains. É, é, queres ver como é que se faz? Olha só. Espera aí. Vou de última mão e tudo. Usei o meu totem no sítio errado. Estou-lhes a dar dano? Preciso de cobertura. Isso, mantém-nos já ocupados. Felipe ajuda o Henrique. Estão deste lado. Calma, estou aí. Ok, um. Tinha que pode deixá-lo de vermelho. Eu não vi, estava deixando. Ok. Espera aí. Ah, foste. Quem tem? És tu. Não, não, não. Deixa eu finalizá-la. É esta, é esta. É esta, não. É esta. É esta, não. É esta, a badalhoca. Ela estava debaixo da coisa daquilo a reviver-se. Deve ter ficado tipo uns 20 vidas ou 30. Já, não ficou muito. Umba, vai buscá-la, vai buscá-la. Só digo isto. Vai buscá-la. Vai buscá-la. Vai buscá-la. Vai buscá-la. É isso aí. Muito muito.